Salve, salve galera! Tudo beleza? Tudo tranquilo e tudo suave com vocês, negada? Bom, eu sou Júlio Costa, criador de conteúdo aqui do YouTube, aonde sempre nós estamos postando aí as informações relacionadas ao mundo rodoviário. Seja muito bem-vindo ao meu canal, aonde nós sempre estamos abordando aí as informações, galera. Então, se inscreva, ative as notificações e deixe o seu like, que ajuda bastante no crescimento e no fortalecimento deste canal. Lembrando a todos também que é importante aquele recadinho básico aí, né? Caso o YouTube não te notifique, passe aí todos os dias, sempre tem conteúdo novo pra manter vocês informados, tá bom? Pessoal, é importante lembrar também o seguinte, vamos dar uns recadinhos básicos aí de todo início de vídeo. Deixa o like, se inscreveu no canal, comente, compartilhe, né? Temos aí o Clube Seja Membros, clique no botão Seja Membro, quem quiser ser assinante do canal. Temos também a página do Facebook, me sigam por lá. Temos também outra questão interessante aí que nós precisamos destacar aqui no canal, que é o Pix, quem quiser ajudar, não sabe como, temos o Pix aí, tá? Vou deixar fixado nos comentários, tá? Dá uma força aí, não é obrigatório, tá gente? Bom, galera, nós estávamos esperando a questão da Transbrasil aí, e saiu ainda agora de manhã, sobre essa questão. A NTT resolveu suspender a empresa, mas pra nós entendermos isso, precisamos ler alguns artigos, né? A decisão que saiu no dia 10 de maio, né? A decisão aí de número 270, que tinha dado um prazo pra Transbrasil poder ajeitar a casa, né? Porém, saiu outra resolução aqui, que a NTT resolveu suspender ela, e a Expresso Metrópolis, de Jacuariúna. Bom, então vamos ler as duas decisões. Primeiro eu quero ler a decisão aí referente à Metrópole, né? Que eu achei interessante, e a gente vai dar uma olhada aqui sobre essa questão. Que nos chama a atenção, e eu vou ler pra vocês. Então vamos dar uma olhada aqui nessa questão. Bom, decisão, vamos ler aqui a decisão de número 148. Eu nem imaginava que essa empresa fazia serviço rodoviário, né? Olha só. A diretoria colegiada da Agência Nacional de Liberação, de número 148, de 24 de maio de 2023. Tá? A diretoria colegiada da Agência Nacional de Transportes Terrestres, da NTT, no uso de suas atribuições fundamentadas no voto DFQ 026, de 24 de maio de 2023, e no que consta no processo número 50, 500, 05, 64, 20, 2022, 0, 0, delibera. Artigo 1º, extingue o imediato de cassação, termo de autorização no serviço regular, tarde número 144, e licença operacional número 22 da empresa Expresso, Metrópolis, Transportes e Viagens, CNPJ número 05939969, barra, me invertido, traz 46, por perda das condições indispensáveis ao cumprimento do objeto da autorização. Artigo 2º, determinar a superintendência em serviço de transporte do saldoviário de passageiros, SUPAS, que notifique a interessada acerca dos termos da decisão aprovada pela diretoria colegiada em atendimento, no inciso 2, do artigo 3, da lei número 9.784, de 29 de janeiro de 1999. Essa deliberação é entre vigor na data de sua publicação. Essa empresa nem conhecia, né? Nem sabia que também ela tinha aí um regime de linha rodoviária. Bom, vamos ao que interessa. Pra quem não sabe, a Transbrasil também aí foi suspensa, a NTT deu um prazo pra eles, né? Pra poder organizar a casa, né? Mostrar as provas que eles tinham, porém, foi cassada. No último dia 10 de maio, vou mostrar pra vocês outra decisão que saiu, e vou ler na sequência, né? Essa questão. Bom, tá aqui, ó. Ministério do Transporte, a gente tá falando de transportes terrestres, sub-tendência de transporte do viário de passageiro, decisão SUPAS, no 270 de maio de 2023. Tá aqui, né? Que deu, tô mostrando isso aqui, galera, pra vocês entenderem o contexto, tá? Eu já mostrei no vídeo aqui, não vou entrar na questão, mas a gente vai ler alguns pontos. Aqui, ó. Artigo 1º, declarar o prazo de 90 dias, suspensão de efeitos da decisão SUPAS, nº 6, de 5 de janeiro, ou seja, isso aqui foi em 5 de janeiro, né? Determinado pela decisão SUPAS, nº 46, de 31 de janeiro de 2023. Olha só. Artigo 2. Isso vai aparecer eficácia mediante medida cautelar, suspensão da comercialização do bilhete de passagem do transporte coletivo CNPJ 05-3769-434-1000-46, até a comprovação das condições técnicas operacionais expressáveis da prestação de serviço elencadas no artigo 25, da NTT nº 4-1770-25 de junho de 2015. Necessárias garantias dos direitos passageiros da resolução NTT 1383-29 de março de 2006. Aí tem algumas questões aqui que eles pediram, né? Pendências de infraestrutura, ausência de assinatura, ausência de inscrições estaduais em alguns estados, desentendimento da frequência de alguns mercados, necessidade de ajustes de esquemas operacionais, nas linhas São Bernardo-Fortaleza via Teresina, São Bernardo-Fortaleza via Paraupebas, São Bernardo do Campo, Fortaleza via Foz do Iguaçu, São Bernardo do Campo, Fortaleza via Salinas, São Bernardo do Campo, Fortaleza via Salvador, São Bernardo do Campo, Fortaleza via Picos, São Bernardo do Campo, Fortaleza via Erecer Bahia, Sena Madureira, Porto Seguro via Brasília, Sena Madureira, Porto Seguro via Belo Horizonte, Colatina, Serra Madureira, Porto Seguro via Brasília, Nanuque, Sena Madureira, acho que é Serra Madureira, a pessoa errou aqui, né? Porto Seguro via São Paulo, Serra Madureira, Sena Madureira, Porto Seguro via São Paulo, Rio de Janeiro, Assis Brasil Agra, Coniza Mato Grosso via Vilhena, Ariquemes Boa Vista via Manaus, Ariquemes Boa Vista via Manaus, e Ariquemes via Boa Vista via Manaus, Prefixo está aqui, né? Então tem algumas questões aqui, então, passou seu prazo, a Transbrasil não conseguiu aí manter esses esquisitos aí, nem comprovar que tem capacidade para isso, então a NTT resolveu aí, tesourar. Então vamos ler a decisão que saiu hoje aqui no Diário Oficial da União, que eu acho de suma importância. Bom, vamos ler aqui a decisão de número 149, né? Que saiu hoje. Bom, a Diretoria Colegiada, na deliberação número 149, de 24 de maio de 2023, a Diretoria Colegiada, Agência Nacional de Transportes Terrestres, da NTT no uso das suas atribuições fundamentadas no voto DLA 034, de 24 de maio de 2023, no que consta no processo 50-500-033-613-222-84, libera. Artigo 1º, acolher o relatório final apresentado pela Comissão do Processo Administrativo Ordinário e aplicar à empresa Transporte Coletivo Brasil, limitada conhecida como Transbrasil ou CTCB, CNPJ nº 05-3769-34-1046, a sanção de cassação do termo de autorização com fruco no artigo 78, a gala lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001. Artigo 2º, determinado o encaminhamento dos autos da Procuradoria Federal, junto à NTT, a fim de que seja oficial, oficiado, o Ministério Público, para adoção das providências pertinentes dos termos do artigo 103 do CAPT, acho que é assim a pronúncia, um termo bem interessante, do anexo à resolução nº 5083, de 27 de abril de 2016, diante dos indícios da prática de crime de falsidade documental, tipificado no artigo 298 do Código Penal Brasileiro. Olha que gravidade isso aqui, né? Artigo 3º, essa liberação entre em vigor na data de sua publicação, quem decidiu o voto aí foi o diretor-geral Rafael Vitale Rodrigues. Rapaz! Vão responder criminalmente por falsidade de documentos? Eita nós, hein? Então deu unha aí pra Transbrasil, né? Mas aí galera, o que vocês acham? Né? Muita gente quer ficar livre da Transbrasil, parece que conseguiram aí, né? Algumas pessoas que não apoiam a empresa, né? Pelas suas irregularidades aí, né? Segundo o que o ANTT tá alegando aqui, né? Então é isso aí pessoal, forte abraço, Deus abençoe qualquer formação, nós estaremos aí em breve. Forte abraço, fiquem com Deus, até mais, e eu fui galera.